Vem no sistema 4, o quadro 2, Pedro é o goleiro número 1, aí os 4 jogadores do sistema defensivo, o André Eltoni número 2, os 2 zagueiros o Elton número 3 e o Márcio Paraíba 4 e o lateral esquerdo é o Robson Pirapora 6-12. Os 4 do meio, Rodolfo número 5, volante de contenção, Simão jogador de marcação número 8 e os 2 da criação, Igor número 10 e o Camilo. Aslândia, 3 e meia da tarde, olha o Jogson, rolou, Iranildo, por falta de Javara, chega pra tirar. E também, a equipe do Jogano, o Bairro subiu, o Pedro estava lá pra buscar com tranquilidade. Camilo, voltou pra cima, o do lado esquerdo, em velocidade, a botou na frente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A Rolinho. A Rolinho. Tchau. Do Candangão 2008, uma jogada do Lucas, mas o choque do futebol, determinados choques são naturais, né? É, mas agora... O Brasbande acaba, e esse ano o cara aqui permaneceu da forma que você estava aí, disparar ainda mais. Como corre o zagueiro do... Era o Simão, você viu no carrinho, a galera gostou, o esforço dele agora está sentindo. Tchau. 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 Tchau.